De volta a Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Agora, a categoria mais rápida da moto velocidade brasileira, que é a categoria super esporte. É a sexta etapa do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, Autódromo Internacional Nelson Piquet, Autódromo de Jacarepaguá, no Rio. E os pilotos na volta de apresentação. Felipe Borges. Perfeito, Marcos. É como você disse, é a categoria mais rápida do nosso motociclismo. E aí o grid aí. O grid. Em primeiro, Gilson Scudler, seguido de César Barros, Adilson Magalhães e o PR. Em quinto, Marcelo Mistrorigo. Em sexto, Denis Garoni, Vitor Braga e Lerda Minon. Em nono, Alberto Braga, Rodrigo Rossi, Rodrigo de Assis e Ertes Antunes. Bombe, César Silva, Egon Lantigua, Eduardo Lima e Alexandre Silvestre. Carlos de Abreu, Ricardo da Silva, Bruno Imperial e Vitor Hugo Spiegel. Largando em vigésimo primeiro, Roger Viola Calmor e em vigésimo segundo, Renato de Santa Ana. É os pilotos já alinhando no grid, já na expectativa. Muita velocidade em instantes, Felipe. Exatamente, mais uma vez aí a gente teve o PR Chofar da categoria B entre os ponteiros aí já na primeira fila. Piloto da categoria B. PR Chofar. Aí o Gilson Scudler. No total é de 22 motos para esse grid largado. São muitas motos. Já chegando no 120K. Também posicionando por ali César Barros. Vai passar a bandeira verde. São motos com 600 cilindradas. Está valendo. Largada para a categoria Supersport. Gilson Scudler. Fez a curva em primeiro, Gilson Scudler. Começa liderando em Jacarepaguá, em segundo, César Barros. Largou bem. E o seu escudo, né, Felipe? É, ele manteve a posição ali, a preferência da curva para ele, mas largou ele na primeira posição. Terceiro lugar, Hilé da Miron. Gilson Scudler em primeiro, em segundo, César Barros. Em terceiro, Hilé da Miron. Nome em potência. Marcelo Mistrorigo. Marcelo Mistrorigo. De número 60. Aí o Gilson. Atual campeão brasileiro da categoria Supersport. Ploto de muito talento. Aí o César Barros. Irmão de Alexandre Barros. Ploto de MotoGP. Grande fera. Do motociclismo. Brasileiro Alexandre Barros. Exatamente. Sendo representado pelo irmão do campeonato brasileiro. Tá aí. Pilotos de altíssimo nível que a gente tem aqui no Brasil, disputando essas primeiras colocações aí. Um grande futuro para o nosso motociclismo nessa categoria. É uma categoria um pouco mais cara. Com motos 600 cilindradas, aí a maioria das motos usadas. E até hoje a gente está tendo uma boa quantidade de pilotos também nessa etapa. E por ser o Rio de Janeiro, isso facilita muito. É, o Rio e São Paulo são os dois centros onde você consegue ter o maior número de pilotos. Até por causa da distância, facilita mais para os pilotos todos. E o Pierre Chofar vai liderando na categoria Supersport B. Temos a Supersport A. Com pilotos mais experientes. E a Supersport B. Com pilotos que estão iniciando. Exato. A CBM também resolveu criar essa divisão na categoria A e B justamente para incentivar os pilotos que vêm de outra categoria inferior da 500, por exemplo, que o piloto tem a possibilidade aí de entrar na categoria, mas já não entrar disputando com os melhores pilotos que a gente tem no Brasil. Então, facilita um pouco a entrada deles, quem disputam junto. Então, aí mostrando, dando trabalho para os primeiros lugares também. E o Gilson Scudler já abre uma vantagem para o César Barros. Não é tão grande assim, mas já começa a impor o ritmo. Gilson Scudler. Homem Potência. É a sexta etapa do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. Sendo disputada na Cidade Maravilhosa, no Rio de Janeiro. Essas seis primeiras posições aí continuam inalteradas, de acordo com o grid. Os comentários, Felipe Borges. Em segundo, o grid de largada. Gilson Scudler, que largou em primeiro. César Barros em segundo. Adilson Zacari Magalhães. O Cajuru em terceiro. Em quarto, Pierre Chofar. Em quinto, Marcelo Mistrorigo. Essa curva ali é a famosa curva do Cheirinho. Praticamente o piloto faz ela sem tirar muito a mão. E essa é a próxima curva seguinte aí para a esquerda, já para fazer a entrada do retorno arquibancado. A curva aqui, as motos fazem o tremendo no limite. Aí o Gilson Scudler. Fez o contorno. Tentou para fazer a curva. E você te carona com o líder. Tem todo o movimento. O outro vai de um lado para o outro. Plasticamente é um esporte muito bonito. Aí o Barros. César Barros. César que não partiu para o ataque. Ele está ali bem pertinho. Vai acompanhando. O líder da prova que é o Gilson Scudler. Ele vem ali acompanhando bem de perto. Vamos deixar o Gilson fugir demais. E o Gilson é o que a gente deve estar lembrado da etapa anterior também. É que a gasolina acabou na última volta, no finalzinho. Ele perdeu a liderança. Aí os pilotos. É a categoria super esporte. É a categoria super esporte. Ali o número 9. Que é o Carlos Alberto de Abreu Júnior. A seguida ali pelo Eduardo Lima Bortolini. Você acompanhando as emoções do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. Aí a disputa pelo terceiro lugar. E o Hilé de Amiron está ali, logo atrás ali do Cajuru. O Gilson Cajuru. Cajuru está em terceiro. Hilé de Amiron em quarto. E tome potência. Aí o francês Hilé de Amiron. Ali o toque do César Barros. Esbarrou no Gilson Scudler. Mas assumiu a liderança. Cheio de personalidade para cima do Scudler César Barros. É que ele vinha acompanhando ali, né? Até a hora que ele conseguiu chegar para o próximo e ultrapassar. E já abriu um pouquinho ali o Gilson. Grande ultrapassagem de César Barros. Nesse campeonato, acho que é a primeira vez que o Barros, aí você de carona com o líder, vai para cima do Scudler e ultrapassa. Bela imagem. Scudler olhando para a moto. Será que está acusando ali o problema? Algum problema na moto, porque essa ultrapassagem do César. E você vê que ele abriu muito. Olha lá, olhando de novo. Na verdade, já estava olhando. Aí você, no replay, revendo o momento da ultrapassagem de César Barros para cima do Gilson Scudler. Que asal do Gilson, hein? É, o Gilson já é a segunda outra etapa, também como eu tinha falado anterior, aí no Rio. Acabou a gasolina, perdeu a vitória, né? Estava em primeiro lugar e agora aí de novo com problemas aí, bem lento. É, parece que não dá mais para ele. Combustível agora não pode ser, porque não está no final de prova como tem acontecido com ele. Algum problema na roda traseira. Aí o fogo. Saindo da moto. O Alexandre. Aí o Adilson Cajuru. Está em segundo, Cajuru. Aí o olhar compenetrado do Cajuru. Está atento na prova, é. Não dá mais para o Gilson Scudler. Está indo para o boxe. É, está com cara de ser pneu. Está olhando muito para a roda traseira ali. Pelo menos vê como está a moto. Passou o Cajuru. Em segundo, em primeiro, César Barros. Em terceiro, Ilé da Miron. Ilé fazendo uma belíssima corrida aí. Largou na oitava posição. Atrás até de uns pilotos da B. E recuperou. Está aí na luta. Olha como deita o francês Ilé da Miron. Lutos no retão. Cajuru passou. Aí o Mistro Origo. Marcelo Mistro Origo, que vai liderando na Super Esporte B. No geral, está em quarto na prova. Aí o Pierre Schofar. Está em segundo na Super Esporte B. Macacão todo branco. Bota branca. Esse é o Pierre Schofar. E essas motos aí também, Marcos. Muita gente não tem conhecimento, não vive dentro do motociclismo. Acha que esses pneus dessas motos são slick. É aquele pneu totalmente liso. E a ultrapassagem, só um minuto. Ultrapassagem do Marcelo Mistro Origo para cima do Ilé da Miron. Está em terceiro. Exatamente. O piloto da categoria B. Andando forte. Pode concluir. Então, muita gente acha que o pneu é aquele pneu slick, né? Que tem muita demência, muita borracha. Como se usa no Mundial. E não é. Esse pneu é um pneu utilizado nas ruas. É claro, é um pneu que tem muito pouco sulco, né? Que é feito para pista seca. Pista molhada vai para o chão. Com esse pneu vai, com certeza. Para isso, na categoria 600, pode ser utilizado um pneu especial para chuva. Somente na categoria Supersport, do Campeonato Brasileiro. É o Mistro Origo. Está em terceiro lugar. E em primeiro. Terceiro lugar geral. E em primeiro, na categoria Supersport B. Tinha um piloto caído na curva anterior ali. Em primeiro, o César Barros. Vai pegar retardatário a Dilson Cajuru. Aí o líder. Beneficiado com um problema na roda traseira de Gilson Scudler. Foi para o boxe o Scudler. Ou isso assumiu a ponta César Barros. O César, aparentemente, ali vem na tocada também segura. Administrando a vantagem ali sobre o Cajuru. Vamos ver se o Cajuru vai chegar nele ali ou não. Vai pegar retardatário que é o Bruno Imperial. É você de carona com o César. Freou. Tentou a moto. Aí a disputa pelo segundo lugar. Marcelo Mistro Origo indo para cima do Adilson Cajuru. Está com muita disposição, Mistro Origo. Fazendo uma excelente corrida o Marcelo ele que é da Super Esporte B. Vamos ver o que é que ele arruma para cima do Cajuru. O Cajuru que é um piloto aí, podemos dizer assim, até um piloto veterano, né? Já há muitos anos de experiência no motociclismo. Várias vezes campeão. Vamos ver como é que ele vai se comportar. fizeram a curva. Aí a reta da chegada tem retardatário por ali, já abriu o caminho. Vai fazer a curva primeiro. Marcelo Mistro Origo deixou para trás a Adilson Cajuru. Mergulhou muito bem na curva Marcelo Mistro Origo. Que bela corrida. Felipe. É, eu não vou dizer assim que o Cajuru tem deixado de passar, mas para ele aí, essa disputa, para ele não interessa, porque ele pode arriscar aí uma pontuação de um piloto de outra categoria. Então foi mais pensado essa disputa aí, pensando no campeonato, né? Cajuru quer da Super Esporte A. Loto experiente o Cajuru, como disse o Felipe Borges. Aí no retão. É, mas o Cajuru parece que vai para recuperar o segundo lugar na classificação geral. Está no sangue, né? Está no sangue. Já esboçou ali a reação para cima do Mistro Origo. Tentou ir por dentro, fechou a porta, Marcelo Mistro Origo. Disputa pelo segundo lugar na Super Esporte entre Marcelo Mistro Origo e a Dilson Cajuru. pilotos de diferentes categorias. É, essa disputa pode atrapalhar, assim, Cajuru, olha aí. É errada que deu justamente por causa do outro piloto. porque pode até atrapalhar ele realmente na disputa do campeonato, porque se ele ficar Mistro Origo segurando ele, ele tendo condições de alcançar o César, isso aí poderia atrapalhar ele realmente. E olha quem está ali, Gilson Scudler. Sanados os problemas, hein? Aparentemente, vamos ver como é que ele vai andar aí. Aparentemente resolveu o problema da roda traseira, Gilson Scudler. Está em vigésimo lugar, perdeu muito tempo, mas voltou para a pista. Chegar no líder César Barros seria muito complicado, não é, Felipe? Muito complicado. Ele perdeu muito tempo no boxe. E vem muito lá atrás, mas vem aí correndo atrás mais alguns pontinhos, né? que é importante. Aí o Egon Lampigua. Está levando a moto de número 45. Fez a curva. Aí o Cajuru. Ainda em terceiro lugar. Em segundo, o Marcelo. Talvez esta a melhor prova do piloto Marcelo Mistro Origo. vem fazendo render a moto 60 de 60 cilindradas. É a sexta etapa do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, categoria Supersport. Aí o Cajuru. De olho no Marcelo Mistro Origo. É, lembrando aí que o Marcelo foi quem ganhou a prova na categoria B na etapa anterior aí no Rio de Janeiro mesmo. Olha o Cajuru. Tem retardatário à frente o Marcelo. Vamos ver como que ele negocia estas ultrapassagens. Já passou pelo primeiro. O Cajuru está colado nele. Vamos ver como fica. Sem nenhum problema. Fez a ultrapassagem ao Mistro Origo. E também o Cajuru. O Cajuru é aquilo que você disse, Felipe. Não vai de uma forma foita buscar o segundo lugar. Está ali, mas é administrando mesmo. Mais retardatários à frente. Agora o Cajuru encostou de vez de volta no Marcelo. Enquanto isso, César Barros na ponta. Vai liderando a prova César Barros. Você acha que praticamente está definida esta prova da Supersport, Felipe? Não, ainda não. Isso aí é... Você viu como foi o caso do Gilson aí, que estava na primeira posição. Perdeu até em vigésimo. Aí de novo o Cajuru perdendo a ponta de tangência da curva. Abriu de novo o Marcelo. Isso aí vai ser uma constante aí pelo que a gente está vendo. Aí o César. Pista limpa para César Barros. Reduziu, fez a curva. Trecho bastante emborrachado. Segue na ponta César Barros. Passou o Marcelo Mistroriga em segundo. Essa briga aí de categorias A e B eu acho muito interessante. Porque a gente vai... É uma amostra do que a gente vai ter no ano que vem. Um campeonato muito disputado. Esse ano, nessa etapa aí, a gente teve oito pilotos na categoria A e 14 na categoria B. Então muitos pilotos vão sair daí da B para A. E vai ser uma disputa muito grande na categoria A ano que vem. Porque os pilotos que fazem pontua em mais de três etapas, eles automaticamente mudam de categoria para o ano seguinte. Então vai ter aí muitos pilotos subindo de categoria e pilotos de nível. Então quer dizer, muitos pilotos saindo das 125 cilindradas, indo para as 250. Quem faz parte das 250 acaba ficando até mesmo para fazer um campeonato mais disputado na próxima temporada. Exatamente. Tendência é cada vez mais o nosso motociclismo ir crescendo aí. Acho que a CBM está de parabéns. Acertou muito bem aí essa divisão de categorias. Então acho que o motociclismo vai crescer muito ano que vem. A CBM, que é a Confederação Brasileira de Motociclismo. É o piloto de número 4, Lé Dameron. Dameron que está em terceiro na Supersport A. E em quarto na classificação geral. É o Pierre Chofar. Estou de número 40. E essa categoria, para quem não sabe também, é a categoria que a gente tem a maior disputa entre os fabricantes de motos, né? Tem umas quatro grandes aí japonesas. Suzuki, Amar, Honda e Kawasaki. Quem você acha que leva vantagem? Ah, isso é uma coisa muito difícil, Marcos. Porque, às vezes, determinado piloto, determinada moto, dependendo do circuito e do acerto da moto para aquela prova, todos eles aí, você vê o Cedro aí de Amarro, o... Outra passagem. O Cedro de Amarro, o Gilson Scuderer de Kawasaki, o Cajuru de Honda. Então é muito disputado. E agora, assim, deixou para trás o Marcelo Mistrorigo, a Dilson Cajuru. Leda Miró. E a gente teve aí também, é bom lembrar, um retorno nas pistas aí do Tinho. Tinho Antunes, pelo número 51 também, que é um veterano da motovelocidade no Brasil. Muitos anos aí sem correr e voltando aí para a etapa do Brasileiro. Cajuru tá no retão. Também com ele, Marcelo Mistrorigo. Marcelo tá em terceiro no geral. E em primeiro na Super Esporte B. E o Cajuru ultrapassou e abriu. Deixou para trás o Mistrorigo. E para quem não tem também conhecimento, assim, a gente tem a média horária dessas motos aí, nessa pista, é próxima dos 150 km por hora, de média. Então aí você tem uma noção, né, da velocidade final das motos e quanto que elas fazem essas curvas aí. Ganhou uma posição o Gilson Scudler. Voltou dos boxes em vigésimo e agora está em décimo nono. Ele que teve problema no início da prova. Teve problema com a roda traseira. Estava liderando e acabou cedendo o lugar para essa fera, César Barros. Vai administrando a liderança César Barros. É a sexta etapa do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. Direto do Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Aí o Cezinha. Realmente essa câmera é on-board, aí fica muito bonita a imagem, né? Precisa ter uma noção, assim, do que que o piloto, o trabalho do piloto em cima da moto. Aí o Cajuru, está em segundo. Agora temos menos de 10 minutos para o fim da corrida. Aí o Cajuru. O Cajuru deixou de vez para trás o Mistrorigo. É, ou o Mistrorigo resolveu segurar ali para garantir a primeira colocação dele também, né? Ou, às vezes, o equipamento já está um pouco desgastado. E o piloto vai ali mantendo a posição, porque está arriscando perder a primeira posição da categoria B. É aquela briga que não compensa. Exato. Tem que usar a cabeça nessas horas e pensar no campeonato. Aí o Marcelo Mistrorigo. Você vê que ele abriu muito também de quem está atrás dele, do quarto colocado. Então, realmente, é administrar. Deitou na moto. Aí o número 86. Que é o Rodrigo Rossi. E que vem também terceiro na categoria Super Esporte B, o Rodrigo. E que vem também terceiro no campeonato, na categoria B. São jovens talentos, não é, Felipe? Com certeza. É isso que faz crescer aí o motociclista. Ressurgindo, né? Com força total. Aí o César Barros. Última volta para César Barros. Vem para vencer mais uma no campeonato brasileiro de moto velocidade. Esta que é a categoria mais rápida do campeonato. São motos com 600 cilindradas. Bonita imagem. César Barros na liderança. Já olhou para trás. Em segundo, segue a Dilson Cajuru. Em terceiro, Marcelo Mistrorigo. Últimas curvas para César Barros. Aí a reta da vitória. Bandeirada para César Barros. A comemoração. Vence em Jacaré Paguá. Aí o Cajuru em segundo. Fazendo a curva da vitória, o Cajuru. Já recebeu a bandeirada, o Cajuru. Marcelo Mistrorigo também. Ali o Gilson Scudler. Vai chegando perto dele o César Barros. Aí o Mistrorigo. Grande vitória na Super Esporte B. De Marcelo Mistrorigo. E aí o pódio da Super Esporte B. Em quinto chegou o Tinho Antunes. Em quarto lugar, Alberto Braga. Em terceiro, Pierre Chofar. Em segundo, Rodrigo Rossi. Vai receber o troféu, Rodrigo. Aí. E a festa toda para ele. Marcelo Mistrorigo. Somando mais 25 pontos na classificação da categoria Super Esporte B. Aí o pódio com o Marcelo Mistrorigo. E agora, aquela conversa. Vamos acompanhar o que disseram os vencedores. No começo da prova deu para manter um ritmo. Depois os Marcelo e o Rodrigo manteram um ritmo bem rápido. Mereceram o primeiro e o segundo lugar. Mas não tem desculpa. Estamos aí para brigar até o final, até a última volta. Corrida é isso daí. Não tem desculpa não. É isso aí. Foi ótima a corrida. Mais uma vez aqui no Rio. Infelizmente não tive uma boa largada. Mas consegui me recuperar durante a corrida. Infelizmente eu tive um problema no motor. No treino livre de sexta-feira. Estourou meu motor. Mas quem tem espiga do lado não fica sem correr. Não fica sem pontuar. Obrigado espiga por mais um lugar no pódio. Obrigado. Um abraço. Valeu. Uma corrida talvez das mais brilhantes da sua carreira? Seguramente a mais brilhante. A melhor. Novamente eu adoro aqui o Rio. Adoro essa pista. A gente trabalhou bastante. Espliga fantástico. Ficou permanentemente arrumando a moto. Para a gente chegar na melhor regulagem. Da outra eu tinha quebrado o câmbio no meio da prova. E ainda consegui chegar em segunda. Essa finalmente eu ganhei. Estou muito feliz para ir para o fim do campeonato. Se Deus quiser é campeão. E agora o pódio da Super Esporte A. Melhor resultado da carreira. Aí os pilotos mais rápidos do campeonato brasileiro de moto velocidade. Em quinto lugar chegou o Egon Lantigua. O Silvio entrega então. Está aí o Rodrigo de Assis. Quarto colocado. Já recebeu o troféu. Aí o terceiro. Ileda Miron. O francês Ileda Miron. Segundo colocado recebe das mãos. Conseguindo mais um bom resultado. Em segundo a Dilson Cajuru. Vai receber o troféu Cajuru. Cesar Barros ali aplaudindo no lugar mais alto do pódio. E o troféu vai para ele. Felipe Borges. É isso aí. Como a gente disse. Os pilotos da B dão trabalho na A. E ano que vem. Esse ano não tem muita corrida ainda. Para disputar esse campeonato. Ainda temos mais duas etapas. E agora vamos ver o que disseram os vencedores da Super Esporte A. Estou muito feliz por ter reencontrado esse lugar realmente. Nós conseguimos melhorar bem a moto. Mas foi extremamente difícil pelo calor. Muito difícil. Com os pneus também. Tinha que gerenciar muito. Pela colocação eu quis realmente ficar muito seguro. No terceiro terço da prova. Então eu segurei minha colocação. Para não arriscar nada. Até para poder acabar bem o campeonato no final do ano. Uma prova bastante disputada. Principalmente entre você e Marcelo Misturigo. Que é da B. É um novo talento que veio te incomodando. Podemos dizer assim. É. O que aconteceu foi o seguinte. Minha moto não estava muito bem acertada de suspensão. Eu consegui fazer duas voltas no começo. Acompanhando o ritmo do César e do Gils. Mesmo assim eles foram abrindo um pouquinho. Da terceira volta em diante. Eu não conseguia mais acelerar. A traseira vinha balançando o tempo inteiro. Parecia que estava com o pneu furado. E aí eu fui administrando, administrando. Tentando chegar. Aí vi o Gilson com o problema parado. Eu peguei e continuei. Pus meu ritmo. O que dava para fazer eu fui fazendo. Aí o Misturigo veio. Me passou. Aí eu deixei. Fiquei ele na minha na boa atrás dele. Aí a hora que eu achei que faltava três votos. Agora eu vou passar. Eu vou embora. Passei e fiz o meu segundo lugar. Eu acho que o campeonato ainda tem duas provas. Tem cinquenta pontos em jogo. Tudo pode acontecer. Você vê que o Gilson teve N problemas esse ano. Então eu acho que a coisa acaba depois da bandeirada. Nós vamos trabalhar para tentar a vitória em Curitiba. Nós vamos buscar a vitória em Curitiba. E vamos tentar buscar a vitória em São Paulo. Eu acho que a equipe está de parabéns. Eu agradeço a todos os meus patrocinadores. Por ter me apoiado. Acreditado em mim. Acreditado na minha equipe. E é isso. Nós estamos trabalhando para vencer o campeonato. E graças a Deus está dando tudo certo. E quem sabe a gente consiga ser campeão brasileiro esse ano. Como disse César Barros. Ainda teremos cinquenta pontos em jogo neste campeonato. Nada definido na categoria Super Esporte A. Aí a vibração do César. Que chegou em primeiro. Seguido de Adilson Cajuru. Marcelo Mistrorigo. Bela corrida do Marcelo. Em quarto, Leda Miró. Em quinto, Rodrigo Rossi. E agora vamos à classificação do campeonato. Vamos aos números. Com cento e vinte e três pontos, César Barros é o líder. Com cento e um, Gilson Scudler. Em terceiro, Adilson Cajuru. Noventa e sete pontos. Com sessenta e quatro, Leda Miró. Wesley Bertone está em quinto. Quarenta e nove pontos. E campeonato muito disputado também na Super Esporte B. Em primeiro, Pierre Chopard com noventa e um pontos. Em segundo, com oitenta e oito, Marcelo Mistrorigo. Em terceiro, Rodrigo Rossi. Setenta e dois pontos. Muito obrigado pela presença, Felipe Borges. Obrigado a você, Marco. Até a próxima. Até a próxima. E Curitiba. Valeu!